Que sorriso bonito, Pessimildo. Acordou feliz hoje, hein? Não tem ninguém feliz aqui. O que é isso aí, então? Eu tava treinando pra rir da desgraça que vai acontecer nesse país. Que desgraça, Pessimildo. As Olimpíadas! Você não sabe? Não vai ter Olimpíadas. Ok, ok. Continua treinando, Pessimildo. Mas senta pra não se cansar. É, senta. Chega de pessimismo. Pense positivo. Pense de humor.